Foda-foda, ababo, riso, gaminha, subi que feste, asotu si, riso do si, e do novinho rei. Foda-foda, ababo, riso, gaminha, subi que feste, asotu si, rai do novinho rei. Rai do novinho rei, rai do novinho rei, rai do novinho rei. Força a falta a mamãe E do caminho how aham Força a falta a mamãe E do camelia Só acho que a falha Và uma de Eck Força a falta dos E do caminho E do caminho E do slow Denti O que você faz? Falei? Falei. Falei. Falei? Falei. Falei. O que você faz? Mãe! O carul peliculo Som-c Mãe! Salam 交a-cardi o 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